Estamos acompanhando, nesse momento, o Conselho Nacional da Venezuela Eleitoral divulgando os resultados das eleições. Vamos ouvir. Nós temos atribuições constitucionais ilegais a fim de informar que, após resolver agressões contra o sistema de transmissão de dados que provocou o atraso do envio dos resultados das eleições presidenciais, e, tendo chegado a 80% de dados transmitidos, nós divulgamos, neste momento, o primeiro boletim que marca uma tendência contundente e irreversível. Com 80% das mesas apuradas e com o nível de participação eleitoral de 59%, os resultados são os seguintes. Primeiro, Nicolás Maduro, do grande polo patriótico, obteve 5.150.092 votos, com 51,20% dos votos. O candidato Edmundo Gonzales, da unidade, obteve 4.445.978 votos, com 44,2%. Outros candidatos obtiveram 462.704, ou 4,6% dos votos. E gostaríamos de informar-lhes também que solicitamos ao Fiscal-Geral da República iniciar uma investigação sobre as ações terroristas perpetradas contra o nosso sistema eleitoral e contra as sessões eleitorais com seus funcionários eleitorais. Fazemos um chamado, neste momento, a todos e todas, vocês, venezuelanos, a que se respeitem as leis da República e o direito do povo de se expressar nas urnas, assim como defender a paz em todo o nosso território. Aqueles que participaram dessa disputa eleitoral, o reconhecimento das autoridades do Conselho Nacional Eleitoral. Nas próximas horas, já estarão disponíveis, no site do Conselho Nacional Eleitoral, os resultados, mesa a mesa, tal como se fez historicamente, graças ao sistema de votação automatizado. Será entregue também às organizações conflitos políticos, um resultado no DFB, de acordo com a disposição da lei. Nós gostaríamos de parabenizar o novo presidente da República Bolivariana da Venezuela, o candidato Nicolás Maduro. Aplausos. 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 Amoroso presidente do Conselho Nacional Eleitoral. Presidente do Conselho Nacional Eleitoral. Carlos Quinteiro. Vice-presidente do Conselho Nacional Eleitoral. Rosalba Gil Pacheco. Rosalba Pacheco. Coordenador Eleitoral. Doutora Mendes. Doutora Mendes. Também coordenadora eleitoral. Doutor Leonel Parica. Doutor Leonel Parica. Coordenadora eleitoral. Doutor Imax Saksak. Doutor Saksa. Coordenadora eleitoral. Doutor Conrado Pérez. Doutor Conrado Pérez. Reitora eleitoral. Doutora Rosa Hernández. Doutora Rosa Hernández. Coordenadora eleitoral. Antonieta de Stéfano. Antonieta de Stéfano. Coordenadora eleitoral. Doutora Ana Júlia Linho. Ana Júlia Linho. Doutor Gustavo Vizcaíno Ril. Coordenadora eleitoral. Doutor Fabio Savarse. Coordenador Savarse. Coordenadora eleitoral. E também participou em toda esta jornada. Participou do processo também. O coordenador Juan Carlos Delfino. E o secretário-geral do Conselho Nacional Eleitoral. Doutor Antônio Menezes. Doutor Antônio Menezes. Caracas 28 de julho de 2024. Meus parabéns a todo o povo da Venezuela pela sua coragem e o reconhecimento das Forças Armadas Bolivarianas e a Força de Segurança que garantiu a paz e a tranquilidade ao longo de todo este processo eleitoral. Bençãos a todos. E Deus abençoe. Sim, sim, Osmari. Adelante, adelante. Escutamos agora há pouco as palavras do presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Elvis Amoroso, que garantiu que o CNE precisou resolver o que eles chamaram de agressão contra o sistema, mais especificamente em relação ao envio de dados. Então, não apenas divulgou os dados, mas também solicitou ao Ministério Público a abertura de uma investigação frente a esta denúncia. Fernando, nós escutamos que ele anunciou a vitória de Nicolás Maduro com 51,20% e garante que Edmundo González está em segundo lugar. Embaixador de 74 anos, de acordo com o boletim, com 44,2%. Fernando está agora em Miraflores, onde temos pessoas que compareceram, que se aproximaram, temos a presença de ônibus para levarem essas pessoas, observamos a presença de policiais militares, também presentes no Palácio de Governo. O mais previsível é que haja um pronunciamento, por um lado, do presidente Nicolás Maduro, considerado ganhador dessa disputa, e, por outro, do comando da oposição, que representa Edmundo González. Muito bem, então, participaremos as duas partes. Muito obrigada por essa declaração. Se tivermos mais alguma notícia por aí, estamos com você. Muito obrigada. Obrigada a você. Aí temos o cenário que tanto prognosticávamos de alguma maneira, não é mesmo? Há muitas semanas, na verdade, nessa semana, a Giovana também compartilhava conosco essa perspectiva. Nós insistíamos nisso. Deixa eu ver como eu digo isso. Uma e dezesseis pelo horário de Brasília, seguimos ao vivo aqui com essa cobertura do Conselho Eleitoral, que acaba de confirmar Nicolás Maduro como o eleito nessas eleições de 2024 na Venezuela. A gente vê as imagens agora ao vivo do Palácio, onde acontece, neste momento, a festa dos eleitores de Nicolás Maduro. Já, já, Nicolás Maduro, inclusive, deve aparecer e se manifestar diante de seus eleitores. A gente tem a informação de que com 80% das mesas apuradas, apareceu, então, essa informação do primeiro boletim, que marca uma tendência contundente e irreversível, segundo o próprio presidente do CNE, o Elvis Amoroso. E ele fala, então, que teve um nível de participação eleitoral de 59% da população. Nicolás Maduro recebeu 5.150.092 votos. E Edmundo Gonzalez, da oposição, recebeu 4.445.968 votos. Ou seja, Nicolás Maduro com 51,20% dos votos, Gonzalez com 44,2%. Temos a confirmação por parte do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela de que quem foi eleito nessas eleições foi Nicolás Maduro.